Depois de fechar as fronteiras terrestres e limitar a entrada de estrangeiros que chegam em voos internacionais, o governo brasileiro aumentou o controle nos portos. Vamos a São Paulo conversar com Priscila Kerst sobre esse assunto. Oi Priscila, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Estrangeiros de qualquer nacionalidade, inclusive tripulantes de navio, não podem mais entrar no Brasil por meio de portos ou outros pontos de via aquaviária, a não ser em caso de necessidade de assistência médica ou para pegar um retorno por via aérea para o país de origem. A medida vale por 30 dias e segue a recomendação da Anvisa de restringir temporária e excepcionalmente a entrada no país para conter a disseminação do novo coronavírus. A medida não se aplica a brasileiros, imigrantes com residência no Brasil, profissionais a serviço de organismo internacional e parentes diretos de brasileiros. O descumprimento pode gerar a deportação e também a responsabilização civil, administrativa e penal. O desemparque de cargas não está comprometido. Vamos voltar ao estúdio, Renata. Obrigada Priscila pelas suas informações. Obrigada Priscila pelas suas informações.